O senhor falou em mudança da agenda ambiental. Passa por essa mudança da agenda a substituição do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Olha, eu acho que mais do que a nossa preocupação, se o Ricardo deve ou não continuar, o governo precisa mudar a agenda. Não adianta você mudar o titular do Ministério do Meio Ambiente se a narrativa do governo é a mesma. O governo precisa, antes de pensar se cabe ou não a mudança do ministro, e essa é uma decisão do governo, não é do parlamento, se o governo vai efetivamente ter uma agenda onde reafirme a importância da preservação dos nossos biomas, principalmente da floresta amazônica, para que a gente possa voltar a atrair recursos. Que projetos nós podemos aprovar para que a gente possa ter uma política, onde o setor privado possa investir na manutenção da nossa floresta amazônica de pé, que ela tenha, que ela possa ter rentabilidade para isso. Então, eu acho que a gente precisa, antes de estar preocupado se o ministro fica ou se o ministro sai, saber se de fato o governo está disposto e compreendeu que sem essas duas âncoras sobre equilíbrio fiscal e meio ambiente, com a certeza que se isso não for mantido, nós teremos dificuldades para o Brasil atrair investimentos privados nos próximos anos. Eu acho que o mais importante é conseguir ter a certeza que o vice-presidente Mourão vai ter todas as condições para retomar as agências do setor do meio ambiente, se vai fortalecê-las, se vai trabalhar de forma integrada com os governos estaduais no combate às queimadas, se vai trabalhar integrado junto ao parlamento para que a gente prove leis mais duras, aqueles que desmatam as nossas florestas, uma lei sobre o mercado de carbono e tantas outras leis que a gente pode aprovar em conjunto, como nós aprovamos o acordo de Nagoya há um mês atrás. Agora, primeiro, o governo precisa entender que se não mudar a política em relação ao meio ambiente, o custo para a sociedade brasileira vai ser muito grande.